Música Na Serra Catarinense, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Na região norte, a máxima deve chegar aos 34. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 32. Na região oeste e no Vale do Itajaí, os termômetros devem marcar 34 graus agora tarde. O sul do estado deve registrar a temperatura mais elevada do dia, 36 graus. E na Grande Florianópolis, a máxima deve chegar aos 33.